Fala baixistas! Qual o melhor jeito de guardar o seu contrabaixo? Pendurado na parede, na case, na bag ou no suporte? Vocês vão saber tudo nesse vídeo, mas antes deixa seu like, compartilha aí agora mesmo com seus amigos, se inscreva no canal e vamos que vamos! Então muita gente pergunta pra mim, qual a melhor maneira de guardar o contrabaixo? Se é pendurado na parede, dentro de uma case, de uma bag ou também um suporte? Qual é o jeito mais seguro para guardar o contrabaixo? Eu vou falar o pró e contra de cada um. Então vamos começar pelo que eu uso aqui, que é o da parede. Na parede, mexe alguma regulagem do baixo? Não, não mexe em nada. Eu preciso desafinar o baixo para guardar ele? Não precisa, deixa o baixo afinadinho. Não necessita de ficar afrouxando cordas nem nada, pode guardar. Por que eu prefiro deixar os baixos na parede? Vou falar o pró primeiro, porque é mais fácil para eu estar pegando para tocar. Quando você entra assim no estúdio, olha para o baixo, para o baixolão e tal, você já pensa, cara, que vontade de pegar eles, fazer um som, estudar. Então, facilita muito. É só você ligar ali, cabo técnico forte aqui, nos monitores da Edifier ali, pá e bola, estudar aí. Então, por isso eu prefiro deixar na parede, facilidade. E é segurança também, por que? Ali, dificilmente tem como cair. Eu tenho um filho de 3 anos, ele mexe ali, toca e tal, mas nunca derrubou, de segurança, está tranquilo. A única coisa que acontece em todos os meus baixos que fica preso na parede, é isso daqui. Vou falar a verdade para vocês, eu não posso esconder nada. Então, é isso daqui, está vendo? Essa sujeirinha presa aqui. Então, isso daqui, o baixo se deixa um mês e já começa a aparecer em todos os meus baixos. Não é só isso daqui, não. No fender também. No baixolão não aparece muito, não. O que é escuro ali, na Redstock, mas os que é branquinho, aparece aqui. Então, ele raspa ali, o material, não sei se é borracha, plástico, não sei o que é. Raspa e fica pretinho aqui. Única coisa. E agora, qual o contra de deixar o baixo pendurado na parede? Porque senão eu falo, ah, então vamos só deixar o baixo pendurado na parede. Então, o contra é sujeira. Vai sujar demais. Se você não tem uma regularidade em limpeza dos seus contrabaixos, ou guitarra, ou violão, não deixa pendurado que vai juntar muita poeira. Então, você tem que limpar bem. E não é só uma questão de estética, tá limpo, né, os captadores e tal. É questão de sujar muito, começa depois a aparecer ruídos também. E aí que você tem que limpar com álcool isopropílico e tal. Não é bom, então, você ficar sem limpar o seu contrabaixo. Tem que limpar, pelo menos um dia sim, um dia não, passar uma planelinha com muito cuidado e limpar. Vamos agora para o segundo item. E aquele suporte, né, eu não tenho aqui para exemplificar. Que até eu deixo na igreja lá, né, porque eu não estou quase usando. Aquele suporte que fica no chão. Assim, aí vem um, né, segura assim, ó. Igual a minha mão. O baixo fica preso assim, né. Então, é bom ou ruim? Olha, depende o baixo. O baixo não tinha muita qualidade. O baixo vai ficar assim, né. Então, como exerce aqui uma pressão nas cordas. As cordas puxam, né. Por isso que o tensor dele puxa o braço para cá e tal. E as cordas puxam para cá. Como as cordas estão puxando já o braço do baixo para cá. Quando você tem aquela assim, ó. Sempre dá uma desafinadinha. Mais, entendeu? Do que deixar o baixo assim, pendurado ali na parede. Porque quando está assim, ó. Ele fica pesando, entendeu? Aí fica, parece que está empurrando para cá. Então, às vezes dá uma desafinadinha. E que nem quem tem criança em casa, é complicado deixar o contrabaixo nesses pedestais. Nesse suporte. Porque pode esbarrar, cair o baixo no chão e dar um prejuízo lascado. O pró, que é portátil. Você pode levar onde você quiser, né. Quiser levar na igreja ou na sua casa e tal. O contra é que pode uma criança derrubar e também suja do mesmo jeito. Agora vamos para o outro item. Agora aqueles que é assim, ó. Um pedestal que ele segura aqui, ó. Pá. É bom ou ruim? Geralmente aquele que tem assim, ó. De prender. E às vezes não tem uma borrachinha, algo ali. E fica riscando o baixo. Às vezes tem um ferro ali e tal. Perigoso riscar. Mas é bom também. Eu não gosto muito, né. Do meu gosto assim. Eu prefiro aquele ou assim. Segura assim. Ou esse da parede. Aquele assim, eu acho que ele, né. Pode cair mais fácil. Mas tem o pró, que é mais fácil de você levar, né. Ele tem duas coisinhas assim e tal, né. Que fica preso. Você pode levar onde você quiser. Até de moto, se você não tiver um carro, né. De bicicleta e tal. Então é uma praticidade. O contra é que suja. Ele pode cair mais fácil que aquele outro assim. E se você não tomar cuidado, pode riscar o seu instrumento. Agora, o case. Para mim, o case é o que melhor protege o instrumento. Aí vocês vão me perguntar. Eu não tenho case. Eu não tenho case. Só uso bag. Mas o case, ele protege muito. Por quê? Tem aquela, né. Panos, aquelas flanelas. Dentro ali. Espuma, tal. Dentro da case. Protege muito o instrumento. Tanto de pancada. Tanto de poeira. De sujeira. E é muito bom. Você colocou o seu baixo ali na case. Pronto. O seu baixo está seguro. O contra. Qual que é? É difícil. Quem tem, que nem meu amigo da igreja lá, ele vai de moto. Então, ele tem que ter uma bag. Uma case para ele não seria interessante. Nem eu posso levar no meu carro, tal. Para mim, tanto faz. Na case, na bag. Mas quem tem moto já complica, né. Quer colocar na costa. Então, para locomoção, case não é interessante. E a pé pesa para caramba. Então, você está vendo que a case, sim. Bom para você ter no estúdio. Guardar ali, tal. Vai estar protegido de criança, de sujeira, de tudo. Mas, para transportar, se você não tiver um carro. Ou se você vai, às vezes, parar o carro em um lugar. Um show, alguma coisa. Tem que levar muito longe. É pesado, né. Mas se for levar também vários pedais, né. Então, o case tem os pró e contra que eu falei. E a bag, né. A capa do baixo. Qual os pró e contra? Os pró da bag é que vai proteger o instrumento. Tanto de sujeira. Ela não vai proteger bem, tanto se cair. Alguma coisa em cima, ou se derrubar. Depende da qualidade da bag. Mas, ali, no mais, vai proteger bastante. Melhor do que deixar o baixo, né. Em qualquer lugar. Então, é legal deixar na bag. Eu deixava o meu baixo na bag, em casa. Só que aí, muitas vezes você quer tocar, né. Até falei no outro vídeo meu, sobre o primeiro item. Que te impede, às vezes, de evoluir. É preguiça. Então, para eu não ter preguiça, eu deixo já os baixos pendurados. Pega ali o baixo e já toco, já estudo. Se deixar na bag, até você tirar o baixo dali. E tal, já dá um trabalhinho. E você não vai ver o baixo. Então, não vai dar aquela vontade de tocar. Quando está o baixo pendurado assim, você já chega e diz, ó. Você já imagina você ali com o baixo. Então, a bag, qual é o contra dela? Ah, contra sim. É o que tem mais poucos contra. Não tem, na verdade, assim. É claro que se você deixar em qualquer lugar e cair, ela não vai segurar tanto. Mas ela vai proteger de chuva, locomoção, você pode colocar na costa. Então, quer guardar o baixo, não quer furar a parede, não quer trabalho? Compra uma bag, que é a opção mais viável. Que a maioria das pessoas tem. Você pode ir a pé, de moto, de bicicleta, de carro. Guardar na sua casa, né. Então, é o mais recomendado. Eu, aqui, como eu falei, não uso muito, né. Deixo ali, só quando eu vou sair mesmo. Porque eu gosto de praticidade. Essa aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica. E essas dicas não servem só para contrabaixo. Servem para qualquer instrumento aí. Deus abençoe. Eu vou fazer mais um vídeo aqui, essa semana. Tem mais vídeos aí, recheados de conteúdo. Para sempre passar coisas assim, para te ajudar. Então, ó, os mitos. Não precisa ficar afrouxando corda, não. Vai desafinar, às vezes, naquele pedestal assim? Naquele suporte assim? Vai. Mas é pouca coisa. É bom você só afrouxar corda se você for vender o baixo, se for muito longe e tal. Não é bom deixar afinado assim, não. Fora isso, tá de boa. Quer só não vir para o site? Dominabaixo.com.br Ou no WhatsApp 43998183934 Ou no e-mail baixista online.gmail.com Lá você vai aprender escalas, exercícios, grooves, improvisação, técnicas, ritmo e muito mais. É um curso completo do iniciante ao avançado. Não importa o seu nível, nem sua idade. Não importa a sua idade. Você pode entrar ali, você já... Sua mão ali, você já tiver 13, 14... Eu comecei a tocar com 12 anos, 11 anos. Então, idade não interessa. Tem alunos aí de 60 anos. Então, você será bem-vindo no curso. E qualquer dúvida no curso, você recebe os DVDs na sua casa, as apostilas no e-mail. Qualquer dúvida nos DVDs na apostila, só me chamar que eu explico. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.